E aí, porque nós? É... Acho que eu vou mais agradecer mesmo, porque eu acho que o que o Caís falou, o grande menção processual do trabalho, vou repetir a mesma coisa que eu falei no Cássio Dias, que a menina estava também. É, dá pra ver que o primeiro capítulo, isso eu tinha certeza que o primeiro capítulo está muito bem, muito melhor de ter o trabalho do que o segundo, o que são do tempo. O tempo acadêmico é isso, não, você está fazendo três meses, dois capítulos e um ano mesmo tempo. Que não é fonologia, eu sei, você já está fazendo o mesmo. É, e aí a gente pega ajuda com um monte de amigos, de fato, eu não posso ter mais um dia disso. É, mas isso, nessa dimensão processual, porque é, quando a gente, quando a gente foi pra quadro 2, eu tinha, eu achava que tinha o capítulo 1, e tive que reestruturar ele, é, fazer e concluir. E aí, e aí, Margarita falava, tá ótimo o seu trabalho, não, Margarita, ainda tem o capítulo 2, que é, sobre o primeiro capítulo 1. Ela falava, não, porque, não sei, está sendo duro, o primeiro capítulo 1. Não, mas é porque tem o capítulo 2, que é onde eu vou colocar essas questões. E eu acho que é esse momento de rever o capítulo 2, agora, eu disse, eu tinha certeza disso, o que a gente não falou, não, eu falei, eu queria saber se ela achou bom, eu falei do capítulo 2. Tinha tratado pra sair, e aí o capítulo 2. Era uma preocupação mesmo, eu sabia que tinham questões, engraçado, tem coisas que vocês apontaram agora, que eu já tinha revisto, e mesmo assim, elas ainda aparecem de maneira, é, unilateral, talvez. Eu tinha mudado de treino, né, porque sempre foi o Margarita mesmo. E pra mim, isso foi um esforço grande, assim, é, meu medo, quando eu chamei Margarita pra banca, era que Margarita eu lembrei o texto. Você é o meu texto. Porque ninguém lê meu texto, porque eu meio que mostrando pra ela, que eu me lembro da banca. E aí eu falava, não, Margarita, eu sei que ela vai ler o texto, e vai apontar todas as palavras que eu coloco aqui, e vai dizer, de onde vem todas essas palavras, quem inventou, como eu leio, como eu leio, como eu leio. E uma delas foi a coisa da tabula rádica, e por isso eu não coloquei mesmo. Não é que eu não fui atrás, eu fui atrás, eu não fui atrás, eu não falei nada, eu não sei o que fazer, eu não coloco, bate-se aí, depois a gente faz, eu acho que eu não leio, porque não adianta ler esse texto, sobre a tabula rádica, e não é somente isso, é muita coisa. E isso que você falou, a gente disse, será que os arquitetos, sim, será que os arquitetos, não fabulam? Provavelmente, provavelmente não pensam que fabulam, isso que foi de mim. Isso é a nossa formação, é engraçado, porque eu como cidade, conheci dois meninos, que perguntaram, olha, sobre o trabalho, pelo que é, eles falaram, mas aqui vocês falam mal, do que conduziam. Não sei se é, é, eu estou mal, mas aí eu vi, e eles falaram, não, a música a gente não conduzia, de jeito nenhum, eu falei, eu falei, não, aqui a gente sempre faz isso, mas eu fui rever, o que a gente fazia, quando eu fui estudante de história moderna, na faculdade, não era isso, a gente via, o que eu vou fazer aqui, o que eu vou fazer, bater na revolução, não sei o que, que a gente pode, conter a revolução. Então, eu acho que é um eterno, é, desfazer, refazer, libertar, reescrever também, aprender a escrever, é, é isso, né, são os três, eles olhando com a parede, reescrevendo, então, é, isso iria essa, essa coisa do vai e volta, que a gente pôde fazer no primeiro capítulo, mas a gente não pôde fazer totalmente nesse vídeo, não entendo mesmo, essas, essas questões, eu nem vou falar delas, porque eu acho que não vale, eu entendo, entendo, é, vou tentar associar, quando eu comecei o trabalho, vão ficar respondendo ainda, feliz, mas, eu só tenho a vida do filme, eu, vou ter mais poderato, pode ser, pode, eu acho que tem que ler, se eu, eu não sou, eu tenho uma, eu não sou uma coleção, não sei nada, eu acho que você, seu trabalho se impõe, sim, eu tenho aqui, eu tenho aqui, tá bem, então, porque você também quer seguir, na minha cabeça, não sei também, você, eu, 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 você sabe o quanto que eu te amo, você sabe que eu estou me errando por alguma razão, depois a gente pode conversar sobre ela, mas eu preciso que você me responda, entendeu? Como a Thaís falou, seu trabalho, antes de tudo, é uma atitude intelectual, uma atitude política, uma atitude ética, uma atitude estética, inclusive tem umas partes aí que tem gente que fala contra os estéticos, eu acho que é um equipe, evidentemente você aos 31 anos, você ainda não se sente forte para se colocar contra, acho que eu, evidentemente também mais velho do que você, me sinto a vontade de falar mal do Adão, de falar mal do Benjamin, eu falo mesmo, falo querendo que algum de vocês os imitem, não a mim, mas mostro como é que eles estavam ali, então você não precisa responder nada no seu trabalho, eu acho que se impõe e tem essa, você falou em generosidade acadêmica, tem generosidade acadêmica, mas tem sobretudo essa honestidade, é um trabalho que tem essa coisa da honestidade intelectual, a gente vê que o trabalho é pensado com você, quando a Thaís fala tem um lado autoral, não é autoria no sentido, é autoral no sentido de que você apropria do máximo que este grupo pode pensar coletivamente e ao mesmo tempo a gente vê que tem uma marca de um pensamento ali, e isso que para mim faz ficar claro, porque isso também é um esforço muito grande nosso, eu acho, da Paola e o meu, e penso assim, da Paola e me puxar, porque tudo na vida acaba empurrando a gente para não fazer, mas a gente vem aqui, participa das bancas, vocês obrigam a gente a pensar, nos faz partir com milhões de dúvidas, você não precisa responder nada, por mim já está respondido o trabalho, está aí os meninos, vão ler, vão ler, é ótimo que tem páginas no futuro, a gente vai dar de outra maneira, daqui mais um tempo, mas faz parte dessa coisa processual. Bom, satisfeito então? Eu tô nesse eterno libertar-se, bom, eu não cabe nem abrir, nem comentar, eu já fiz as orientações, muitas das questões colocadas aqui é culpa minha, né, que eu não deixei e vou continuar algumas dessas... Alguma dessas questões levantadas, porque eu achava que ele precisava terminar essa etapa, né, essa configuração, como é que é, o tempo que eu estava procurando aí, configuração momentânea, não era um ou outro? Não, não era simples, não era um, delineamento, delineamento, fugaz, 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 eu acho que precisava desse, delineamento, fugaz aqui, como uma parte do processo, né, eu acho que é processual, mas esse processual tem etapas a serem cumpridas e que são importantes para serem cumpridas, então eu acho que, mas o que me cabe aqui, eu acho que como já foi feito por todos, mas é também agradecer isso, com quem eu também aprendi muito, obviamente. Outro dia, um jovem pesquisador me disse de uma forma bem, bem, bem arrogante, assim, do alto da sua soberba de ventura, que eu precisava ler qual foi. E eu acho engraçado que é absolutamente contraditório, né, essa soberba de ventura e Paulo Freire, mas, onde não há qualquer tipo de arrogância, mas como eu sou bem, digamos, como é que você fala, que eu sigo, é bem mandada, eu faço, e aí eu fiquei pensando, e aí eu vou aqui citar o Paulo Freire, como homenagem a essa soberba de ventura, para mostrar exatamente o contrário, né, que eu acho que é esse enorme sentido de coletividade e de humildade, que é uma qualidade fundamental para qualquer pesquisador, para qualquer professor, que Igor ricamente esbanja. Eu acho que tem, eu acho que essa generosidade que eles estão falando, passa por esse sentido de coletividade, então, citando o Paulo Freire. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Então, eu acho que isso já foi dito tanto por Thaís, quanto por Margareth, e eu também, obviamente, aprendi muito comigo nesses anos, ele aprende com as crianças, eu aprendo com ele, né, e nós todos aprendemos com os erês, né, e eu acho que essa sabedoria infantil aí, é interessante ver de que forma ela pode ser um contraponto, um contraponto a uma soberba juvenil. E eu acho, e aí eu vi nos seus agradecimentos que são sete anos, não tinha essa dimensão, nunca tem essa dimensão, né, se o grupo tem 16, é quase a metade do tempo de existência do grupo que você faz parte do grupo. Então, eu acho que esse reconhecimento de um pensamento e de uma forma de pensar, como sendo uma forma de pensar de um grupo, né, como Margareth reconhece, como todos reconhecem, como você assume desde o início, como sendo uma forma de pensar de uma pesquisa coletiva, que tem 20 anos, é, eu acho que isso é um, da tomologia, né, que eu e o Margareth começamos há 20 anos atrás, é, e você fala várias vezes, né, da produção coletiva, pra mim é um grande orgulho, e o que o Margareth falou disso aqui é verdade, é, são essas coisas que fazem a gente continuar, né, porque, realmente, cansa, mas, esse tipo de trabalho, eu acho que dá mais quantos anos, eu já falei que eu posso morrer descansada. Não, eu também posso morrer descansada, mas não dá força pra continuar? Dá, não dá, eu tô aqui, tá? E tá, pronto, então. É, mas eu acho assim, desde os seus agradecimentos, os seus agradecimentos são limpos, assim, é, é, e aí eu discordo de Thais, porque eu acho que essa, 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 essa sua primeira citação do beijo, que eu amo, eu amo, e não fui eu que te falei dela, porque eu não me lembro, esqueci do eu. Hã? Pois bem, então, eu, 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 eu amo essa, essa, essa citação, e você começar por ela, eu acho que, 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 que diz muito. Então, eu vou ler os seus agradecimentos, já que você não leu, eu vou ler os dois com o mesmo parágrafo, que eu acho importante, tá? Então, eu lendo o livro. Walter Benjamin, Walter Benjamin, autor que será bastante citado nessa dissertação, escreve, nas primeiras páginas de sua crônica berliniense, texto que viria a se tornar o famoso fãs em Berlim por volta de 1900, as seguintes palavras. Abre aspas. Se escrevo em alemão, melhor que a maioria dos escritores da minha geração, devo, principalmente, à observação, durante os 20 anos, de uma única regrinha. Eila, nunca usar a palavra eu, a não ser nas cartas. Fecha aspas. Agora já é o livro. Este, talvez, devesse ser o único espaço nessa dissertação, onde não precisaria recorrer aos já renomados filósofos, historiadores, arquitetos e urbanistas. Mas, as palavras do jovem Benjamin, me servem para retribuir cuidados e atenção constante. Por vezes, pequenos gestos que me fazem perceber o quanto esta pesquisa, apesar de levar apenas meu nome, configura-se seguramente como uma produção coletiva. daqueles que se quiseram presentes, mesmo que na ausência, nestes anos dedicados a caminhar com as crianças, nas diversas cidades e nos diversos tempos. Bom, eu acho que essa generosidade, esse sentido de coletividade, essa delicadeza desses dois parágrafos vai até o final, até aqueles, naquelas citações que você leu aí, que são pequenas, que estão no final do texto. Então, eu acho que dá para ver esse amadurecimento, é muito bonito ver isso, esse amadurecimento como pesquisador, um amadurecimento intelectual, você chegou aqui com a nossa administração científica aí, e aí eu lembro a Margareth falando no início, na primeira qualificação, eu lembro, ah, não preciso nem fazer, faça direto para o doutorado, vai direto para o doutorado, mas eu acho que não, eu acho que é um empetáculo importante, foi um empetáculo importante, até mesmo para isso, para a gente poder morrer tranquila, porque vai, né, se você não faz o doutorado, mas vai fazer, o resultado sai hoje, eu acho que você entra e vai continuar o trabalho, o resultado sai hoje. O resultado saiu hoje, não é? O resultado saiu. Então, eu espero que entre e continue, e que faça uma segunda etapa tão bela, ou mais bonita, não porque essa também é uma semana, não sei, porque às vezes não, mas a gente consegue, mas já está lindo. Então, por isso, já feito o meu etapa, a gente já pode comemorar muito, e é isso, obrigadíssimo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.